Tá, vamos lá, aqui. Primeiro tópico, vamos te dar a chamada exomeria plana. O que é a exomeria plana? São exômeros? Notem, por favor. Bom, exomeria plana é a parte da exomeria em que os exômeros se diferenciam pelas suas fórmulas estruturais planas. Então, nós vamos ter que desenhar as moléculas e verificar as diferenças que existem entre elas. Bom, quais são as exômerias que nós vamos estudar? São várias. São cinco classes de exômeros que nós vamos estudar. São as seguintes. Exômeria de função. Exômeria de cadeia. Essa exômeria de cadeia é também chamada exômeria de núcleo. Por favor, papel e caneta, anotem bem. Exômeria de posição. Exômeria de compensação. Essa exômeria de compensação é também chamada de metômeria. E letra E. Exômeria dinâmica. Também chamada de tautomeria. Tautomeria ou exômeria dinâmica. Essas são as exômerias que nós vamos estudar. Então, fiquem bem claros isso daqui. O primeiro caso, obviamente, vamos começar com a exômeria de função. Então, vamos começar.